Rio de Janeiro chamando ao vivo, Rodrigo Viga está aqui com a gente, Apóstolos. Viga, 100 doses a mais para as vacinas, a campanha de vacinação aí no Rio, então, é suspensa, infelizmente. Como ficam, então, as previsões agora para a retomada da imunização? Exatamente. No município do Rio de Janeiro, o calendário é suspenso por conta da falta de doses, de lotes e de remessas. Mas aqui no Rio de Janeiro, os olhos estão voltados para uma outra situação. Por isso, o nosso convidado aqui é o secretário estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves, secretário estadual do Rio de Janeiro, que vai falar sobre cinco casos de variantes do coronavírus que já foram registrados aqui no estado do Rio de Janeiro, sendo quatro casos de Manaus e um do Reino Unido. Qual o grau de preocupação com relação a isso, secretário? Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, Rodrigo. O que é o grau de preocupação que nós estamos hoje, agora, às 11 horas, na rede de televisão coletiva, junto com todo o grupo da Supersecretaria da Vigilância e Saúde e também com o secretário municipal de saúde, Daniel. Porque nós tivemos essa notícia, nós estamos acompanhando, tivemos notícia ontem através da televisão, entendeu? Então, é uma coisa que preocupa, e passamos até a noite ontem sentados, resolvendo isso, porque, pelo carnaval, terça-feira de carnaval, tem uma notícia dessa e não foi notificada a secretária municipal e ao secretário estadual, é uma coisa que realmente tem que ser revista. Vocês foram pegos de surpresa. É, pegos, não, de surpresa pela notícia, porque nós sabíamos do acompanhamento. Nós sabíamos lá, nós sabíamos que estávamos fazendo lá 100 na UTRJ, nós sabíamos. Nós estávamos só aguardando a resposta, mas não a resposta, teria que vir para as duas Supersecretarias de Vigilância para que nós pudéssemos tomar as medidas. Foi a maneira que, em vez de um furo de reportagem, poderia vir uma notificação com os três entes. Acho que seria importante isso. E a Fiocruz teria se precipitado nessa informação? Não, não sei se foi a Fiocruz. Alguém vazou, não sei se eu posso afirmar que foi a Fiocruz. A doutora Marilda, uma pessoa excelente, excelente técnico, excelente profissional, não foi por aí. Acho que houve um vazamento, não é minha função investigar, mas eu vou investigar, entendeu? Porque realmente isso não pode acontecer. Isso cria pânico, não é? Numa terça-feira, cria pânico e que nada resolve. Acho que a resolução, nesses cinco casos que você citou, um deles é do Reino Unido e quatro de Manaus, e não podemos fazer ilação junto com aqueles que chegaram de Manaus. Aqueles que chegaram de Manaus chegaram há pouco tempo atrás. Então, isso você não viu revisto, visto revisto pela Vigilância e Saúde, e isso às 11 horas hoje nós vamos fazer uma explicação bem clara sobre todos os problemas que vamos ver e as consequências e as medidas serão tomadas. Só para explicar para o nosso ouvinte internauta aqui da Jovem Pan, recentemente o Estado do Rio de Janeiro recebeu uma leva considerável, andando numa transferência de pacientes que vieram de Manaus, de certa forma até a revelia sem o devido comunicado, sem o devido conhecimento, e um desses cinco casos de variantes já registrados aqui no Rio de Janeiro, em tese, segundo as informações que vêm da Fiocruz, poderia ser de um desses transferidos. O senhor está dizendo que é muito precipitado a ponta-rida. É isso, vai ser colocado isso, porque é muito pouco tempo, né? Então, isso vai estar sendo, inclusive, investigado. O grande problema dessa foi o que chegaram, perto de 45 pacientes, entendeu? E chegaram um deles, chegaram uma e meia da manhã, 17 pacientes, pessoas 17 pacientes, chegarem a uma de uma vez só no Hospital Andaraí, realmente é um caos, né? Então, isso foi um deles, foi transferido para o servidor de faça gravidade, e lá, inadequadamente, entraram na enfermaria, dão Covid, e acabou tendo entubado e entrou em óbito. Secretário, já caminhando para o final, por gentileza, era praticamente inevitável que houvesse variante numa cidade como o Rio de Janeiro, uma cidade grande, turística, com mais de 6 milhões de pessoas, e que preocupações têm que ser feitas e medidas tomadas daqui para frente, diante dessa realidade. Sim, uma delas, por exemplo, nós estamos com a taxa... É uma... Temos que ter marcadores, né? Marcadores de controle, né? Um deles, por exemplo, nós estamos agora com a taxa de ocupação em enfermaria, uma base de 35%, uma média, e de CTI 50, 51. Isso aí é um dado importante, por exemplo, se começar a aumentar a taxa de ocupação, é um sinal que está vindo mais pacientes. É um dos dados, né? E as outras são os controles da máscara, a buscativa, a testagem, toda aquela... Nós vamos... Eu não fechei leite nenhum. Até foi perguntado para mim, e aí, vai fechar os leites? Eu falei, não, vou esperar os 15 dias pós-carnaval, que eu não sei o que vai acontecer, e é melhor prevenir do que remediar, né? Eu queria perguntar para o senhor, porque a gente viu aglomerações e concentrações durante o carnaval, certamente o senhor deve ter ficado muito preocupado com isso, e a perspectiva das cepas, ela aumenta com essas concentrações. Sim, sim, o que eu posso aproveitar é que realmente o que mais me preocupou foi a falta de cidadania, principalmente do jovem. Eu acho que o problema, hoje em dia, e essa é a minha opinião, vou morrer com ela, é sociológico. A criança não respeita o pai, a mãe, o avô, a avó, o professor, nada. Aí vai, pode dizer aí, vocês viram aí, a maioria é jovem mesmo, jovem e adulto jovem, jovem e adulto jovem. São inconsequentes, vão contaminar seus parentes mais velhos. Então, isso aí é realmente, não respeitam, e não respeitam a estrutura, respeitam a autoridade. Isso vai ter que mudar de uma era para outra, acho que isso aí é uma coisa que tem que ser muito estudada, sociologicamente, o problema é grave. Agradecer, então, ao secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Carlos Alberto Chaves, lembrando que hoje a vacinação no município está interrompida por falta de remessas, de vacinas, e, por enquanto, não há nenhuma perspectiva da chegada de novos lotes aqui no Rio de Janeiro. É o estado que é o responsável pela distribuição desse insumo. Voltamos a São Paulo.